Pessoal, gente, hoje a gente vai falar do KLB e que a Jéssica é super fã deles. Quem aí de vocês conhece o grupo KLB, gente, no final do vídeo comenta lá, né, Jéssica? E quem conhece, quem gosta aí do KLB, quem é fã. E a Jéssica começou cedo, né, gente? Desde que idade você é fã do KLB, Jéssica? Desde os nove anos de idade, né, gente? Tudo porque a prima dela era a única amiga dela. E a prima dela é muito fã do KLB? É, só pra prima dela ficar o dia inteiro aqui com ela, né? Ela mentiu pra prima dela que ela era fã do KLB, né, gente? A mentira se tornou uma verdade, né? A prima dela veio, ficou com ela aqui, eles ficaram ouvindo o KLB o dia inteiro, né, gente? Logo em seguida ela assistiu um programa, né, onde passou o KLB, né? Já começando a fazer sucesso. E a Jéssica se encantou com ele, né, gente? Nossa, gente, vocês não imaginam como que ela ficou fã do KLB. A vida dela mudou da água pro vinho, gente. É tanto que eu costumo falar que o KLB ajudou eu a criar a Jéssica, né? Como assim, Paulo? Gente, a minha esposa, ela tava na cama, né, doente, não podia cuidar da Jéssica. E tinha hora que eu tinha que cuidar da casa, né? Então ela colocava música do KLB e ficava ouvindo a música, cantando junto. Ficava horas, dava pra me arrumar a casa, cuidar da Ivone. Então o KLB ajudou muito nessas partes, né, gente? E ajuda até hoje, né? Dá pra me fazer alguma coisa, dá pra me assistir um filme aí. Ela fica assistindo um jogo e ela fica assistindo o show do KLB aí no computador. E é uma maravilha. Como os três te ajudou muito? É, ela vai explicar pra vocês como os três ajudaram ela muito. Quando ela fazia fono, a fono dela a fono dela pediu pra ela levar um CD. Um CD do KLB, gente. Ela melhorou a voz muito por causa disso. A fono pediu pra ela cantar junto, né? Gente, a gente faz isso até hoje, né? A gente canta junto, né, Jéssica? A gente canta assim. Um anjo vem me beijar Que o seu amor Soave como o vento Gente, a gente canta Três a quatro músicas por dia, né? É um tratamento que eu faço com ela aqui em casa Pra ela ajudar, né? Estimula Além de estimular, ela gosta do KLB E ela adora a música Tudo isso ajuda, né, gente? Na fala dela Ela não gosta só do KLB, né? Ela gosta da família do KLB todinha Ela ama Pra vocês terem uma ideia Vai passar uma reportagem aí do KLB Seis horas da tarde Cinco horas ela já tá aqui no sofá Com a televisão ligada Né? Então ela não perde mesmo, gente Ela vai contar pra vocês Uma historinha aí da fisioterapeuta dela, gente Eu nem sei dessa historinha Quando você tinha dez anos Ela ficava de joelho Ela ficava de joelho A fisioterapeuta dela colocava a música Ah, colocava ela de joelho, gente Pra ela ficar três minutos de joelho, né? Pra gente lembrar o corpo, né, Jéssica? O primeiro minuto era do Kiko Ah, o primeiro minuto era do Kiko O segundo do Leandro E o terceiro era do Bruno O primeiro, ela ficava tranquila, né? O segundo minuto, já começava a doer um pouco Ela ficava até o final, gente Ela ficava por causa do Leandro E no final, ela ficava por causa do Bruno, gente É incrível como os professores adquiriam o grupo KLB aí pra trabalhar Pra Jéssica ir fazer fisioterapia, fono, né? Pra tudo, gente Antes do Paul perguntar Ela gosta dos três, gente Ela gosta dos três igual Tem muita pergunta Ah, Jéssica, só que você gosta mais Não gosta mais, gente Ela gosta dos três igual Não pergunta isso pra ela Não tem jeito de ela responder Quem gosta mais? Ela tem outra historinha aí pra contar, gente Foi por causa do Kiko Por causa do Kiko, gente Que ela gosta de estudar Olha só, ela nem sabia disso, gente Porque o Kiko ia no programa Falava palavras muito difíceis E ela queria entender o que o Kiko falava, né? Então ela começou a estudar essas palavras difíceis Pra ela tá entendendo o que o Kiko falava, né, gente? Aí ela aprendeu a ler certinho, gente Então eles ajudaram muito, gente KLB foi fundamental Ainda é na vida da Jéssica, né? A vida da gente, né, gente? Eu também gosto muito dele Especialmente o Bruno, né, Jéssica? Quando eu encontro com o Bruno, né, gente? Ele me fala que ele inspira em mim, gente Então, o Bruno do KLB eu já tive Quatro vezes com o Bruno, né, Jéssica? Três vezes, gente Eu já tive três vezes com o Bruno A gente já é amigo, né? Então, quando a gente se encontra Ele fica muito feliz, né, gente? E eu também Então a gente se abraça Ele é muito bacana, né, Jéssica? É, mas os outros dois também são bonzinhos, gente Gente fina É, gente Foi assim, logo no começo, né, gente? Eu comecei a correr atrás de CD, né? Hoje ela tem todos os CDs Todos os DVDs É, revista que eu corri atrás, gente Né? Ela saia, pai Saiu, pai Uma revista Uma reportagem e tal Eu ia nas bancas toda semana Pra ver se Se já tinha chegado Porque ela ficava muito ansiosa, né? Queria Aí Eu chegava Ela guardava aquela revista Ela guardava outra revista E assim por diante Né, Jéssica? Gente Tem que apoiar nossos filhos Que eles gostam, né? Então ela gosta do KLB Né? E É uma coisa muito saudável, né, gente? Ficar feliz É Uma pessoa com paralisia cerebral Se ele fica feliz Ele recupera mais rápido Né, gente? Ah, a primeira vez no show Que você foi? Gente, foi muito difícil, né? A primeira vez no show Foi Foi Em Presidente Prudente Foi 11 horas de viagem, né? É Aqui do sul de Minas Até lá Em Presidente Prudente Né? E Jéssica Foi sentada A maioria do tempo No meu colo, né? Ela era mais novinha, né? Ela Ia sentada no meu colo No banco Mas punha a perna em cima Porque pra não dar cãibra, né, gente? Era muito tempo de Gente, ainda Ela não tinha alimentação cardífera Nessa época Então ela tinha cãibra E eu Nossa É Cortei uma borda, gente Mas consegui Chegar lá, né? Lá em Presidente Prudente E ela assistiu o show, né? A minha prima também foi Nossa Foi uma festa Minha sobrinha, gente Isso mesmo É, gente, lá Os três que estavam ensaiando na hora que nós chegamos Eles pararam o ensaio, né? Só pra atender a Jéssica Né? Então foi um Uma coisa muito linda que eles fizeram Né? São muito humildes, gente Vou mostrar É A foto Nós com eles, gente Nos todos os shows Né? Vou mostrar aqui Eu com o Bruno Aqui Né, Jéssica? Né Olha aqui, gente, ó Olha aqui, gente Aqui a gente tá Aqui foi em São José dos Campos, gente Dá pra ver Aqui Que foi em Presidente Prudente, pessoal Olha aqui E aqui foi em Ribeirão Preto, gente Olha Então a gente já foi em bastante show, né, Jéssica? Os três e a família dele é a vida da Jéssica É, gente Esse é um motivo pra ela comer bem E ter uma vida saudável Pra ela estar sempre com eles Nos shows, né? Forte pra estar indo nos shows, né? Hoje eu quero agradecer a minha prima Por apresentar pra ela o KLB, né? É, o KLB pra ela é tudo agora, né, Jéssica? É, gente Ela fez uma tatuagem aqui, ó KLB Em homenagem É, o KLB, gente Depois que ela foi no primeiro show Que ela fez a tatuagem do KLB Muito obrigado a todo mundo E fica com Deus Tchau, gente Tchau